Jesus um dia Estão caindo nos enganos seus Por isso alerta com grande veemência Olha o fermento dos fariseus Cuidado igreja, muito cuidado Com o fermento dos fariseus Com aparência muitos se enganam Que tem saído dos planos de Deus Com aparência muitos se enganam Que tem saído dos planos de Deus Existem tantas religiões no mundo E cada qual quer ser a melhor Alguns baseiam nos dez mandamentos Outros seus altos será maior Alguns só creem em Deus Jeová E menosprezam o Filho de Deus Outros só pregam a cura divina Olha o fermento dos fariseus Cuidado igreja, muito cuidado Com o fermento dos fariseus Com aparência muitos se enganam Que tem saído dos planos de Deus Com aparência muitos se enganam Que tem saído dos planos de Deus Muitos obreiros ficaram rebeldes Estão criando suas próprias leis Estão deixando a Bíblia de lado Sentam os tronos parecendo reis Estão deixando que a nova era Domine as mentes dos pobres plebeus Só dão apoio a grupos roqueiros Olha o fermento dos fariseus Cuidado igreja, muito cuidado Com o fermento dos fariseus Com aparência muitos se enganam Que tem saído dos planos de Deus Com aparência muitos se enganam Que tem saído dos planos de Deus Certas igrejas já parecem clubes Promovem jogos e outras brincadeiras Seus membros não parecem cristãos E andam no mundo de qualquer maneira Se aparece um crente sincero No meio deles falando de Deus É criticado e até excluído É criticado e até excluído Olha o fermento dos fariseus Cuidado igreja, muito cuidado Com o fermento dos fariseus Com aparência muitos se enganam Que tem saído dos planos de Deus Com aparência muitos se enganam E tem saído dos planos de Deus Mas com aparência muitos se enganam E tem saído dos planos de Deus Com aparência muitos se enganam